Música Aqui nos encontramos frente a uma personagem carismática da vida religiosa de Argentuai Dona de Olinda Ribeiro figura cheia de pergaminhos numa atividade constante em prol do próximo não só de portugueses mas também outros mais realizou-se aqui neste recinto no mês de maio uma grande festa dedicada à nossa história de família hoje aqui se encontra de novo com esta iniciativa da festa de São João gostaríamos depois de obter por palavras suas como se passou primeiramente a nossa festa de Senhora de Fátima passou-se bem? A nossa festa de Senhora de Fátima passou-se ótimamente podia ser melhor um bocadinho de tempo um bocadinho chuvoso mas depois da parte da tarde correu muitíssimo bem muita gente com muita fé e bom é para isso que nós trabalhamos para podermos ver se nós ganhamos algum dinheiro para essa pobreza que é para isso que nós trabalhamos o Centro Pastoral da Arjantoia está simplesmente para ajudar a pobreza e os necessitados os que vivem sós as pessoas que não têm quem nos enterra e tudo isso é para isso que nós trabalhamos não tem havido muitos lucros mas para já vamos ajudando com o Centro de Poder uma das coisas de maior evidência na generosidade própria de alguns portugueses é esta voluntariedade para ajudar o próximo como nós dizíamos o Centro Pastoral da Arjantoia tem feito imensas iniciativas neste sentido nós focámos unicamente a festa da Senhora de Fátima mas outras há e outras virão a lume no futuro próximo e perguntamos à dona Violino de Ribeiro há algumas previsões para o futuro? há algumas previsões para o futuro há no mês de outubro há uma outra festa com a Arrissai que é com a Ronda Pipa com o Ré da Pipa e depois temos também no mês de janeiro outra festa que ainda não está destinada como tem temos em abril uma festa com um festival de danças modernas no dia 24 de abril na Sala João Vilar tudo isto é na Sala João Vilar depois temos no 16 de meio a festa da Nossa Senhora de Batman na Sala João Vilar ah este ano no Rio está justamente estou muito contente com isso e graças ao nosso médico autorizamos a isso dá-nos as duas salas para que ninguém prenda a sala pequena para que nós estejamos livres e talvez nos vá arranjar um recinto para trabalharmos lá na cidade estou muito contente uma boa novidade uma boa novidade porque na realidade o facto de acontecer o que aconteceu este ano também aconteceu anteriormente ante um tempo muito oscilatório e que faz afastar no final muitas pessoas mas há por vezes quem conhecer a história da Sra. de Fatima em 1917 ao 13 de outubro choveu toda a manhã e da parte da tarde houve uma manifestação nunca vista nos céus em que o próprio sol rolava sobre si como um autêntico fogo de artifício foi um milagre e espero que a dona de Olinda pessoa religiosa profundamente religiosa como ela é senta estas coisas todas melhor que alguém melhor que alguém neste meio por isso nós agradecemos à dona de Olinda Roberto e já agora vamos aproveitar estamos aqui na presença do seu esposo o Sr. José Ribeiro figura que sem o seu trabalho sobretudo na colagem das setas de indicar o caminho a muitas pessoas que ficam desejosas de vir aqui de nos encontrarmos é este Sr. que se deve que a sua aplicação também é diga do que vale e agora vamos aproveitar para fazer minhas perguntasinhas muito simples faça do que faz se não gostasse não fazia e para o futuro continua para o poder haja saúde e que Nossa Senhora de Fatima nos proteja a todos muito obrigado José muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado tchau 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 tchau